O Brasil deve registrar queda de 1% na produção de leite no primeiro trimestre de 2024, segundo o relatório divulgado pelo RaboBank. A comparação é com o mesmo período de 2023. Nós vamos saber então os motivos desse recuo com o analista sênior do RaboBank, Andrés Padilha. Andrés, bom dia primeiramente, seja muito bem-vindo aqui ao canal Agromais, tudo bem? Bom dia, Felipe, tudo bem, obrigado. Andrés, o relatório traz dados relativos então a vários países, mas vamos falar um pouco aqui do Brasil então. Queria que você trouxesse para a gente os motivos que podem justificar esse recuo aí previsto no relatório, um recuo pequeno, mas é um recuo de 1%. Sim, a gente teve uma queda nos preços ao produtor no segundo semestre do ano passado, né, Felipe? Então, a margem do produtor caiu, isso desestimulou a produção e também os efeitos do el ninho, né, então houve bastante calor, isso impacta o conforto térmico dos animais, disponibilidade de pastalhas diminuiu também um pouco. Então, o produtor acaba sentindo um pouco os efeitos e por isso a produção deve recuar levemente agora no primeiro trimestre. E ainda em relação aqui ao Brasil, o relatório traz algum outro destaque? Nós temos ali, por exemplo, previsão de repente na melhora da demanda, nos preços pagos ao produtor, porque o produtor rural está de olho nisso, né, numa melhora nesses preços pagos que, de fato, não se recuperam há muito tempo. Há uma previsão, há no relatório algum dado em relação a essa melhora na demanda e nos preços pagos também? Sim, a gente começou a ver uma melhora na demanda por lácteos no Brasil desde mais ou menos o terceiro trimestre do ano passado, né. Então, estamos aí rodando com desemprego abaixo de 8%, que é positivo. Os salários, em termos reais, já estão crescendo. Então, o consumidor brasileiro volta a ter um pouco mais de dinheiro no bolso para comprar alimentos. Então, a demanda deve recuperar. E, por outro lado, eu acho que as importações devem ter um ano um pouco mais estável comparado com o ano passado. Então, produção doméstica caindo um pouco, demanda aumentando e importações estáveis devem trazer as condições para ter uma recuperação nos preços ao produtor já agora, a partir deste mês. E um fator muito importante e determinante, inclusive, naquela margem ali para o produtor, é a questão do custo de produção, né. O custo de produção, rotineiramente, vem sendo colocado como um dos principais motivos para a diminuição da margem de lucro dos produtores, a alta nos custos de produção, né. O relatório fala, traz aí alguma relação aos patamares ao longo desse primeiro semestre, ao longo desse ano, em relação aos custos de produção também? Bom, para o produtor de leite, as notícias com relação a farelo de soja e milho são positivas, né, porque, de fato, esperamos um aumento de disponibilidade de farelo de soja. Alguns efeitos também aí nos preços internacionais do milho devem trazer uma leve queda nos dois principais insumos da ração. Então, essa queda nesses insumos, por causa dos grãos, vai trazer um alívio para o produtor de leite. Então, em termos de custo, vai haver uma melhora e também o possível fim do euninho, né, vindo a um período de estabilidade, deve trazer temperaturas um pouco mais amenas, isso também ajuda na produção e também o aumento de chuvas, claro. Andrés, eu queria agradecer a sua participação com a gente hoje. É muito bacana a gente trazer aí sempre essas previsões, porque a nossa audiência, o produtor rural que nos assiste, ele gosta de saber exatamente quais são as expectativas do mercado, as expectativas dos especialistas em relação ao comportamento aí, né, dos setores. E a gente hoje trazendo essas expectativas, principalmente para o setor do leite, que é um setor que já vem aí de uma crise há um tempo e precisa, de fato, saber exatamente o que está por vir, né. Mais uma vez, Andrés, queria agradecer demais a sua participação com a gente. Tenha um ótimo finalzinho de semana. A gente volta a conversar em uma nova oportunidade. Muito obrigado, Felipe. Claro que sim. Um abraço a todos.